Oi gente, tudo bom com vocês? Bom galera, como vocês estão vendo, eu tô aqui hoje com um look diferente porque eu vou estar sendo uma professora, mas não vai ser aqui na escola do Brook gente, eu vou estar sendo uma professora na minha própria escola, porque hoje gente, o vídeo é esse, eu vou estar criando minha própria escola aqui no Brookhaven, né? Eu vou transformar essa casa aqui em uma escola e pra deixar mais escola, né? Não ficar tão daquela cor, eu deixei de azul e gente, a sala, ela vai ser na garagem, é aleatório? É gente, mas vai ser aqui na garagem mesmo, mas eu prometo pra vocês que vai ficar bem legal, então eu vou pegar aqui gente, simplesmente uma placa, vou colocar aqui e pronto gente, já temos um quadro pra dar aula, galera que ótimo, né? Outra coisa muito boa é que nos props a gente tem mesa de escola, então eu vou encher essa garagem de mesa. Já coloquei um montão de cadeira e mesa aqui gente, e olha só, já virou uma sala de aula gente, já ficou assim, uma sala incrível. Outra coisa gente, pro povo saber que é uma escola, né? Tipo, porque assim, talvez dependente ficar um pouquinho, mas nem tanto assim, né galera? Então eu vou colocar uma placa bem aqui na frente, essa aqui mesmo, né? Que no caso é a mesma que eu usei pra fazer o quadro, eu vou colocar aqui na frente e vou escrever o que gente? Porque no mercado, não, escola né? Porque é uma escola. Então, prontinho galera. Agora, uma coisa, eu queria colocar essa placa gente, de aberto, né? Mas, deu limite. Então, eu vou pegar outra conta minha pra continuar decorando, né pessoal? Uma conta secundária. Vou continuar aqui decorando e já volto com vocês. Olhem só o que eu fiz aqui gente, eu simplesmente fiz uma cantina na minha escola. Sim galera, isso mesmo. Eu já vou abrir escola, né? Porque já tá amanhecendo galera, são 6 da manhã. Então, vou abrir aqui a porta gente, e olha só que incrível galera. Eu fiz até uma cantina com umas comidinhas bem softs, né? Coloquei aqui, milkshake, pizza, um monte de comida boa pras crianças. E agora galera, uma coisa, pra deixar mais legal aqui a minha escola, eu vou colocar um ônibus aqui na frente. Gente, por acaso, tem motorista? Não. Por acaso, eu vou buscar as crianças nas casas delas? Não. Eu vou deixar aqui pra decorar. É isso gente, pra decorar mesmo, né? Pra ficar assim mais escola. E pelo que eu tô vendo aqui pessoal, já tem várias crianças aqui na minha escola. Gente, eu abri agora essa escola. E já tem muitas pessoas. Isso tá me lembrando uma coisa gente, nostalgia hein? Quando eu transformei minha casa em um restaurante de luxo, veio muita, muita gente querendo comer, querendo trabalhar. Então gente, esse vídeo foi muito engraçado, eu vou deixar o link pra vocês verem depois. Que isso gente, coloquei uma conta, essa criança já acertou. Certíssimo, né gente? E já apareceu outra aluna. Galera, que que é isso? Gente, se a escola desse dinheiro, eu tava rica. No caso da dinheiro, né gente? Porque eu sou professora, vou ganhar salário. Então sim, né gente? Mas no caso não pela quantidade de aluno. Pelo que eu tô vendo, temos uma aluna muito bem educada, né? Falou bom dia e tá sendo realmente muito educada comigo. Mas pelo visto, né gente? Ela é educada, mas ela não acertou a conta. Porque ela falou que 3 mais 3 é 7. E é claro que tá errado, né gente? E esse menino aqui respondeu certo. Ele falou que era 6. Então pronto, acertou. Parabéns, né menino? Agora, gente, eu quero dificultar um pouquinho as coisas, né? Pra esse povo aqui. Eu vou fazer uma conta de multiplicação, né gente? De vezes. Vou fazer 8 vezes 8, né? Que é uma conta assim, bem básica e tal. No caso, pra quem já está em uma série da escola mais avançada, né gente? Porque quem está ali no primeiro ano e tal, já é mais difícil. Mas vamos ver aqui como que eles vão sair. Gente, essa menina aqui acertou. Engraçado que ela errou uma conta básica, mas acertou essa aqui, né gente? Mas tudo bem, né? Eu acho que era brincadeira o que ela falou naquela hora, que era 7. Mas vamos ver agora, pessoal, outra continha bem básica, né? Pra passar pra eles. Talvez 5 vezes 7? Básico, né gente? Bora ver. Tá? A menina falou nota 10 pra mim. Minha filha, calma. Não é pra tanto, né? Assim, você acertou uma conta, não uma prova. No caso, gente, eu vou pensar, né? Se ela acertar essa conta aqui também, talvez eu possa dar um ponto pra ela. Um ponto tá bom, né gente? Muito bom. É claro. E outra coisa, gente. Eu queria perguntar pra vocês. Comenta aí se vocês são bons em matemática na escola e qual sua matéria favorita. E olha só, galera. Essa aluna aqui, ela me deu uma maçã. Gente, isso no caso é só em desenho, né? Em filme. Porque eu nunca vi na vida real alguém dar uma maçã pra um professor. Mas muito obrigada pelo ato. Só por isso vai ganhar um ponto. Bom, agora, pessoal, já tá na hora do recreio. A hora mais esperada pelos alunos. No caso, a mais esperada é a hora de ir embora. Mas o recreio também é bem esperado. Então, podem vir. Agora, né pessoal, a gente tá aqui bem de boa. Comendo aqui na cantina. Eu tô aqui junto, né? Com as crianças, gente. Porque, realmente, eu sou nunca professora dessa escola. Então, não tenho nenhuma companhia. Então, minha companhia é as crias. Gente, tô achando meio estranho. Porque eu tava aqui de boa lanchando. Eu tô percebendo que os meus alunos, eles estão voltando pra sala de aula. Gente, eles gostam de ter aula? É sério? Galera, recreio. Todo mundo ama. Ninguém quer que o recreio acabe. Eles estão voltando. O menino aqui na frente do quadro querendo resolver a conta. Gente. Bom, mas assim é melhor mesmo que eles aprendem mais. Só que agora, gente, acabou a aula de matemática. E bora lá fazer educação física, galera. Isso mesmo. Gente, vocês viram o bug que eu... Gente, eu fiquei muito bugada. Gente, eu meio que saí voando e bati na cadeira. Galera, eu não sei o que houve, mas eu passo bem, tá? Eu passo bem. Bom, gente, sim. Tem aqui também. Eu não mostrei pra vocês, mas tem esse espaço lindo. Que é basicamente pra fazer educação física, né? Jogar basquete e tal. Também dá pra jogar futebol aqui. E a Luna já saiu ali, né, gente? Ali pronta pra Copa. Já tá jogando bola. Gente, sério, foi a primeira. A primeira pessoa ali começou a fazer educação física correndo. Também, gente, temos a cesta de basquete, né? Gente, acabei de ver a Luna. Gente, meu Deus. Sério, talentosíssima. Gente, já pode ser jogadora de basquete. Gente, olha o talento dessa menina. Meu Deus, acertou uma cesta. Já pode ser jogadora. É incrível. Parabéns, menina. Parabéns. E a outra ali, né, gente? Jogando bola sozinha. Não tem nem uma rede de gol que ela tá ali jogando. Ó, galera. A Luna perguntou se eu vi. E sim, eu vi o seu talento. Ai, pessoal, eu realmente não sabia, né? Que eu tinha alunos tão talentosos. E eles jogam muito bem, gente. E a menina que tava ali jogando futebol sozinha, ela meio que desistiu, tá aqui no basquete também. Gente do céu, o tanto de bola de basquete que tá saindo voando pra cá, tá caindo pra fora da escola. Sério, esse povo aqui joga muito bem. Mas também joga meio mal, né, gente? Eles jogam um pouquinho mal porque... Gente, eles jogaram a bola lá embaixo. Bom, agora, pessoal, é o momento que os alunos mais esperam e mais gostam. Que é o momento de ir embora pra casa, galera. Vamos ver, né? Mais já? Gente, eu não tô entendendo esses alunos. A menina falou mais já? Parece que eles não querem ir embora. Eles querem continuar aqui na escola. Gente, pera. Isso significa que a minha escola é muito boa. Galera, ó, já posso aqui construir mil escolas no Brookhaven inteiro. Gente, sério, eu consegui ultrapassar a escola de Brookhaven oficial, que é a escola do jogo mesmo, pra minha própria. Bom, parece que os alunos já aceitaram, né, que vão ter que ir embora. Galera, pelo menos é isso que parece, né, gente? Eles estavam aqui de boa, fazendo educação física, andando de patins. No caso, patins não, né, gente? Não é patins, eu falei errado. Eles estavam aqui de boa, galera. Eles estavam super felizes, mas eu acho que eles não querem ir embora mesmo, porque eles estavam ali de boa. Sério, pessoal, eles gostam muito mesmo da minha escola. Isso é muito bom, gente. Galera, são 5 da tarde e tem aluno aqui ainda. Sim, pessoal, eu já falei pra eles que é hora de ir embora. E mesmo assim, eles querem continuar aqui. Mas isso, gente, é uma coisa boa, como eu falei, porque a minha escola é incrível. Então, gente, como eu falei, já posso aí receber muitos prêmios. Por ter uma escola amada pelos alunos, né, melhor que a de Brookhaven. Comenta aí, gente. Vocês preferem ir estudar na escola de Brookhaven ou na minha? E a aluna foi embora, só porque eu falei que eles gostaram. E não, galera, no caso, a menina acabou de voltar, só que com a outra aluna junto. Gente, sério, eles estão amando minha escola. Eles estão amando demais. Eu acho que eu vou ter que depois, gente, em um próximo vídeo, eu posso expandir o meu negócio. Eu posso fazer uma escola, uma mansão. Vocês apoiam essa ideia, gente? Fazer uma escola gigante ia ser bem legal, né? Comenta aí se vocês querem. Gente, a aluna respondeu aqui essa conta e ela acertou. Muitos parabéns pra ela. O quê? Todo mundo já foi embora? Tá, gente, isso tá meio óbvio, né? Porque eles foram embora. Porque, tipo, gente, olha pro céu. Tá escuro já, tá noite. São oito da noite aqui no Brookhaven, gente. E, então, meio que, como todo mundo foi embora, galera, eu vou ter que fechar aqui a escola, né? Porque não dá pra deixar aberto aqui sem ninguém. Bom, então, bora fechar aqui, né, pessoal? Já que todo mundo foi embora, porque, como vocês estão vendo, tá bem noite. Agora já são dez da noite, pessoal. Sério, esse tempo passa muito rápido, né? Porque aqui no Brookha é minutos e não horas de verdade. Então, bora fechar aqui a escola, né, pessoal? Sério, eu simplesmente amei fazer essa escola, pessoal. O povo gostou muito, que nem queria ir embora, né? Foi embora agora de noite. Foi muito legal. Tem umas pessoas aqui na rua conversando, né, gente? Agora de tarde, de noite, no caso. E, gente, minhas alunas, eu vi. Elas estão ali, gente. Elas estão indo embora agora da escola. Gente, meu Deus. Elas gostaram mesmo, né? Mas comentem aí se vocês gostaram dessa escola. Deixa o like. Comenta se vocês querem mais vídeos, né, pessoal? Como esses. De transformando minha casa em alguma coisa. Se inscreve se for novo. Ativa o sininho. Então foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.